Salve, salve, tudo certinho aí com você? Espero que sim, sou o Márcio Oliveira, bem-vindo, bem-vinda aqui no canal Play Android. Pessoal, hoje eu tô com esse aparelho aqui, esse lindo smartwatch aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, vou ligar ele aqui, olha só que beleza, pessoal. Esse aqui é da marca Come i10, tá ok? Eu vou mostrar tudo que você precisa saber sobre esse smartwatch de baixo custo. Isso mesmo, é de baixo custo. Ele tá custando, pessoal, não dá pra falar a informação certa do preço, porque às vezes você encontra ele por 30 dólares, às vezes por 40 dólares, vai depender muito do local que você vai comprar ele. Você apenas consegue esse smartwatch importando ele, tá ok? Então, ele tá na faixa de 30 a 40 dólares, cerca de 150, 180 reais, é um bom preço pra esse smartwatch que contém aqui alguns recursos muito interessantes. Que eu vou mostrar hoje pra vocês, neste vídeo. Bom, antes de mais nada, eu queria mostrar a caixinha dele pra vocês, pessoal. Vou mostrar o que vem dentro, tá? Eu já abri aqui, né? Super rápido. Vem pouca coisa, então nem compensa fazer um box, tá? Já vou falar o que vem, mas eu quero mostrar aqui pra vocês, fechando aqui, olha só. Algumas especificações que chamam a atenção do smartwatch aqui. Ele é da Colme, né? Modelo i10, tem uma telinha ali de 1.28 polegadas, resolução 240x240, tem um processador GR5515, tem uma bateria com capacidade pra 220 mAh, resistente à prova d'água, com selo de certificação IP67, compatível com iOS 8.0 acima e Android 4.4 ou superior, tá ok? Agora eu vou mostrar pra vocês. Essa é a caixinha dele, tá? Caixinha pequenininha dele, bem pequenininha mesmo, olha só. O tamanho da minha mão pra caixinha, tá? Bem pequenininha. Dentro da caixinha você vai encontrar o manual de instruções, tá? Esse manual você também encontra o idioma em português, tá? Então vem o idioma em português e vários outros idiomas aqui, tá? Manualzinho. Você vai ter também apenas esse cabinho aqui também, pra você fazer o carregamento da bateria, tá? Com dois polinhos ali, ó, bem juntinhos quase ali, os polinhos, pra você tá fazendo o carregamento da bateria e esse suporte aqui, onde vem o relógio dentro. Somente isso que vem dentro da caixinha do Colme i10. Pessoal, agora eu vou mudar a câmera aqui de direção pra mim, mostrar um pouquinho o design desse aparelho aqui pra vocês. Vem com o tio, bora! Senhoras e senhores, vamos mostrar aqui o relógio pra vocês. De início eu vou falar sobre a pulseira dele, que é uma pulseira de silicone, tá, pessoal? Dois passadoreszinhos, uma fivelinha em alumínio. Confesso pra vocês que eu não gosto muito dessa fivelinha em alumínio. Eu gosto daquela pretinha de plástico, fosquinha inteira, que ela fica a 10. Olha só, pulseira de fácil retirada também, ela tem aqueles pininhos aqui, tá? Que é só você puxar pra você ejetar a pulseira. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra vocês, sem passar vergonha, né? Eu falei que é rápido. Então puxa pra baixo, olha só, sai rapidão. Pra encaixar novamente, olha só, puxa aqui e... Opa! Olha lá, ó. Olha lá não, calma aí, tem que encaixar ali. Aí encaixou rapidão. Então não tem segredo nenhum, não tem dificuldade nenhuma pra você tirar a pulseira do relógio. Bom, vamos lá então. O corpo do relógio, como vocês podem observar aqui, pessoal, nessa parte lateral, onde tem aqui as presilhas que seguram a pulseira, essa parte aqui é uma parte de metal, tá? Em torno do relógio. O círculo, corpo do relógio é metal. A parte traseira do relógio, a parte embaixo, como vocês queiram, é uma parte em plástico. Aqui nós temos os dois polinhos da bateria, né? Da bateria não. É, da bateria, né? Onde você faz a conexão com o carregador. Olha só. É eletromagnético, do outro lado. Olha só, grudou ali, já era. Só espetar na tomada. Antes de espetar na tomada, é claro, você tem que passar pelo carregador. Colocou no carregador e espetar na tomada, já era. E aqui, ó, o círculo central. Nós temos o sensor cárdico do smartwatch. Então, plástico aqui, corpo de alumínio. Tem somente um botão aqui que dá acesso aos recursos do relógio. Quero falar pra vocês agora aqui, olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Corpo do relógio, certo? E o vidro que vem logo na parte superior aqui. Esse vidro aqui, pessoal, é um vidro um pouco arredondado, tá? As bordas dele é meio arredondado, olha só. Ele sai do corpo de alumínio aqui do relógio e já entra na parte oval aqui do vidro do relógio. Olha só pra vocês verem, tá? Fica bem bonito aqui o design do relógio, né? Esse vidro um pouco oval, não é tão oval, mas é o necessário pra dar um acabamento bem interessante aqui pro smartwatch. Olha só pra vocês verem, né? Fica bonito mesmo o smartwatch totalmente oval, né? Arredondo, com bordas arredondadas aqui no vidro, tá? Olha só o visorzinho dele aí, muito legal. Bom, tá aqui então o relógio. O design dele eu achei bastante arrojado, bonito, moderno, né? Agora vamos saber o que ele pode nos oferecer aqui em termos de recursos. Bom, vamos lá, senhoras e senhores. O smartwatch possui apenas um botãozinho aqui. Quando você clica, ele dá acesso à tela inicial do smartwatch. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui de baixo para cima o que nós temos aqui. Nós temos um atalho aqui, onde vai ficar as notificações de mensagens que você recebe lá no seu smartwatch. Elas vão ficar armazenadas aqui nesse atalho, tá ok? Uma vez, é claro, que você sincroniza o smartwatch com o celular através do aplicativo da Fit. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo. De cima para baixo nós temos aqui atalhos para configurações, para aumentar o brilho da tela. Vão ficar todos armazenados aqui de cima para baixo. Da esquerda para a direita nós vamos ter aqui dados de contagem de passos, de monitoramento de sono também. Vai ficar tudo aqui armazenado nessa opção aqui, tá ok? Da esquerda para a direita nós vamos ter os recursos do smartwatch aqui, como vocês podem ver. Tá? Vou abrindo aqui novamente. Configurações, que mais nós temos aqui. Telefone, né? Você pode sincronizar o seu smartwatch com o relógio, como eu disse. E aqui você vai ter as suas recentes chamadas. Você vai ter também o teclado de discagem aqui. E contatos, tá? Desde que esteja sincronizado com o smartwatch. Através do aplicativo da Fit. Então, a mesma coisa você pode fazer também nos sons. Você pode trocar as músicas lá do seu smartphone, dando os comandos aqui no seu smartwatch. Colocando para frente, dando pause na música, dando play, tudo aqui. Mesma coisa você vai fazer também com a câmera. Você pode capturar imagens pelo smartwatch aqui, através da câmera do seu smartphone. Pode fazer isso também, tá? O que mais temos? Temperatura. Nós temos também oxímetro, né pessoal? Muito utilizado, opa, voltei ali. Cadê o oxímetro? Aqui, o oxímetro. Que mede a saturação de oxigênio no sangue. Muito utilizado nos dias de hoje, né? Nessa época que estamos vivendo aí. Temos também medidor da pressão arterial, tá? Aqui para vocês. O que mais temos? Ah, aqui nós vamos ter as modalidades esportivas que você pode utilizar fazendo aqui com o relógio. Olha só, várias aqui. Deixa eu voltar aqui em cima. O que eu fiz aqui? Ixi, eu apertei o play ali sem querer e começou uma modalidade aqui de corrida. Olha só, mostra ali as calorias, o tempo e tal, tal. Deixa eu fechar aqui. Beleza? Olha só, vamos mostrar aqui para vocês desde o início aqui. Desde lá de cima. Olha só, opção de treinamentos. Aqui nós temos o medidor de frequência cardíaca para você estar utilizando aí. Você também vai ter aqui, tem que colocar ali no braço. Não vou colocar aqui porque eu quero mostrar rapidamente para vocês. Monitoramento de sono. Muitas pessoas procuram smartwatches com essa função e só vão encontrar em smartwatches mais caros, né? Isso aqui é um bom custo-benefício, pois existe esse monitoramento de sono aqui, tá ok? Voltando aqui, nós temos contagem de passos, né? E aqui, pessoal, o que é isso aqui? Um controle, um joystick de videogame. Será que temos game aqui? É o que vamos ver agora, né? Vou clicar aqui e olha só para a nossa surpresa. Temos dois jogos aqui. Aquele famoso Angry Beards, né? Um jogo daquele formato. Eu vou abrir aqui para vocês. A gente chama Young Beards. Vou jogar aqui. Olha só como que é, pessoal. Jogando um pouquinho aqui. Ixi, já deu game over? Não posso sair da tela, mas eu quero ver aqui. Olha lá. Ah, já entendi. Tem que ir passando ali entre as nuvens, entendeu? Então, nós temos três jogos aqui. Olha só. Aqui eu não consigo. Opa, consegui. Mais um, mais um. Opa, mais um, mais um, mais um, mais um para ficar para a história. Ah, não vai, não vai. E nós temos também um joguinho de 2048, tá? Esse joguinho aqui, que é um joguinho que eu confesso para vocês que eu não curto muito, tá? Mas tem aqui essas duas opções de jogos aqui para você passar o tempo, né? Aquele jogo sensacional. É só um passatempo para você estar jogando aqui, né? E é isso aí. Configurações. Vou mostrar para você que nós temos em configurações, tá? Nós temos cronômetro, temos alarme, temos monitoramento de tempo, a forma de que você quer exibir ali o seu menu, tá? Em lista ou em grade, da forma que nós estamos utilizando ali, em grade, tá? Nós temos brilho para você aumentar o brilho. Telefone, você pode, tá? Aí, telefone em aberto, beleza? Tá ligado agora a opção de telefone aqui. Você recebe as notificações de telefonema. Caiu uma chamada lá no seu smartphone, você recebe a notificação daquela chamada aqui, tá ok? Olha só, e são várias outras configurações que nós temos aqui, inclusive, para desligar o smartwatch aqui, tá? E com esse código QR aqui, pessoal, esse código te leva, você vai fazer aqui a captura desse código aqui com a câmera do seu smartphone e você vai ter um link que vai te levar para você baixar o aplicativo da Fit, tá ok? Diretamente da Play Store. Vou mostrar para vocês agora como eu faço para trocar a interface aqui do meu relógio. É só clicar e segurar sobre a tela inicial, tá? E você já vai ter opções aqui para trocar a frente ali, o tema, né? Interface do smartwatch. São várias opções aqui. E se você não gostar de nenhuma dessas aqui, você pode selecionar lá no aplicativo também do celular. Olha só para vocês verem, eu vou mostrar aqui. Nós temos aqui, então, no aplicativo da Fit, algumas opções de interface, de mostradores aqui. Bem legais, olha só. São várias opções aqui para você estar utilizando, fazendo o download e utilizando aqui no smartwatch. É muito fácil de fazer. Vou colocar um aqui para a gente ver, tá? Vou utilizar esse aqui, ó, 4948. É só clicar em baixar agora. Ele vai fazer o processo de download aqui. Olha só. E lá no relógio, ele já começa a porcentagem ali do descarregamento da tela, né? Ou seja, do mostrador. É só aguardar daí. Olha só, pessoal. Já está finalizando aqui o processo. Pronto. Olha só a tela do smartwatch lá, pessoal. Troquei lá para o mostrador que eu queria, né? Download concluído. Então, ficou bem legal. Já vai ficar disponível aqui, ó. Clicar em segurar. Acho que ele fica disponível ali. Vamos ver se vai estar ali. Disponível. Olha só. Ficou disponível ali o mostrador que eu acabei de baixar ali. Já posso utilizar aqui no relógio. Opa, voltando lá. Aquele aqui. Olha só. Já está utilizando ali. Super legal, então, né? Então, é isso, senhoras e senhores. Vou usar aqui, então, o Come Ideias. E agora eu gostaria de saber de você, que está aí do outro lado da telinha, o que você achou desse smartwatch. Se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa sobre o smartwatch, pode perguntar lá nos comentários. Eu vou fazer o máximo possível para te responder. Beleza? Olha só que beleza, pessoal. Muito lindo, né? Combinou aqui comigo, né? Combinou. Demais. É isso, então. Eu estou indo nessa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like aí para fortalecer, combinado? Já era. Amanhã às 19h30, estarei de volta aqui com mais um super vídeo para você. Beleza? Então, até amanhã. Fique com Deus sempre. Valeu! E aí